Música Fala galera mais um vídeo pra vocês do meu canal Black 046 Estou trazendo aqui um novo vídeo de Unbox Compras na Rappi Então eu comprei aqui na Rappi e chegou Então eu comprei, caixa grandona né, fiz a compra de um combo Comprei a bag, que vocês estão vendo aqui ó Mochila, bag, R$52,00, R$37,00 mais a camisa Que é o combo que vem junto e compra, esses dois aqui são juntos e vem Então, aqui Deu R$117,00 E aí ele falou que eu tinha feito uma Corta-Vento Corta-Vento vem no dia E aí como o feriado foi ontem Entregou hoje, entendeu De após o feriado, mas chegou rápido Mas antes de eu mostrar isso aqui pra vocês Se inscreva no meu canal, dê o seu like, ative o sininho Para que você receba novas notificações Quando eu postar vídeos novos E vocês não vão ficar fora de nada E me seguindo nas redes sociais que tá aparecendo aqui embaixo do seu vídeo BlackRJ046 para Facebook E BlackRJ046 também para Instagram Então vamos lá que eu vou abrir aqui pra vocês verem É, como vocês podem ver, não tem como falar que não é uma bag, né Porque lá vem numa caixa quadrada De uma bag É, eu já tive uma Uma bag da Rappi Mas eu não comprei na Rappi Comprei no começo assim Foi R$60,00 que eu comprei ela Comprei de um Vem ver se desses caras aqui Dessas confecções faz igual Com isopor mesmo de picolé Essa daqui já é um isopor diferente O isopor, ele é preto Aqui tá o isopor Aqui não tem mais nada Vou jogar pra lá E aqui está a bag A bag E a camisa É, a camisa de O V, né Eu vou mostrar pra vocês Mas vocês já viram no vídeo passado, anterior Viu? A bag A camisa, na verdade Ela é maneirinha, eu achei barata Porque, pô R$27,00 a camisa dessa daqui Essa daqui mesmo que eu estou usando Foi R$70,00 Nas Centauros Então Eu gostei porque ela ficou legal em mim Viu? E eu vou guardar ela Pra ela ficar tipo reserva Então eu vou dobrar aqui Porque ela é meio molinha Eu vou guardar Porque eu já tenho um em uso E aí eu gostei E vou... Comprei mais por causa da Da bag que veio junto Mas não... Não dá nenhuma diferença comprar Podia ter comprado a bag separada também Entendeu? Mas vamos ao foco da bag Aqui a bag é assim, ó Uma bag Normal Aqui diante é assim A... A bag da... RAP é uma das mais bonitas que eu acho Porque... Tá com o laranjo É uma muita função na rua E aqui ela tem um porta-copa E o Zopor vem a personalizada da RAP Esse Zopor aqui Ele é igual de picolé Mas ele é diferenciado Ele é o Zopor E essa aqui é a parceira da RAP E é... Site parceira da RAP Então quer dizer Mesmo que você está comprando na RAP A RAP não está mais... Eu acho que eu botei errado Botei Ao contrário Bom que esse Zopor aqui é pretinho Não vai sujar Entendeu? Gostei desse Zopor Não preciso laminar Na casa eu lamino aquele meu Porque aparece sempre no ovo Porque é meu Zopor branco O branco vai amarelando Há muito tempo, né? E eu ponho aqui Como qualquer outra bag Aqui eu boto Cortar com fogo Que eu acho legal ter Um cara lá que falou que Ah, peguei e joguei fora Aquele negócio Não presta pra nada Não sei Não presta ou não Não sei pra saber Aí está A bag da RAP Um box rapidinho Só pra vocês Ficar por dentro Aqui A camisa Aquela Que eu já tenho Eu não vou usar agora E fico com a Com a Bag da RAP Que eu acho maneiro Tanto que suja Essa é uma Que suja muito Entendeu? E É isso aí Se vocês gostaram Do vídeo Se inscrevam no canal Dê o seu like E ative o sininho Me sigam nas redes sociais BlackRJ046 Para o Facebook BlackRJ046 Também para o Instagram E nos próximos vídeos De repente Vocês vão até usando Essa bag aí Eu já tenho Jaquetinha Jaquetinha que é A maior galha de noite Cara Jaquetinha show de bola Corta-vento Pô Tu bota ela Bota essa camisa aqui De lá que é para baixo Pô Ontem eu usei Pô Show de bola Então é isso aí Então é isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E